E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é André e antes da gente começar, se puder, fica com a gente até o final desse vídeo, o máximo que der. Isso ajuda muito o nosso trabalho. E vamos conferir o game Baldur's Gate Dark Alliance 2, que é um relançamento atualizado e com gráficos aprimorados do RPG de sucesso de 2004. E não se esqueça dos 5 mandamentos do YouTube. Inscreva-se no canal se você não é inscrito, deixe seu like, seu comentário, se puder, compartilhe esse vídeo. E também ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então sem mais delongas, bora para a gameplay. Start new game, né? Vamos lá. Um jogador, a gente pode escolher a dificuldade, normal. Aqui a gente tem um bárbaro. Temos um dark elfo, um necro, um rogue, um clérigo. Vamos de rogue, né? Vamos escolher o rogue. Aqui vai ter uma abertura, vamos assistir. Caso você não queira assistir a abertura, só dá um pulão para frente aí, né? Não é verdade? Aqui não está aparecendo legenda, mas eu ativei a legenda lá no menu, né? Não sei por que que não tem aqui. Aos cinco guerreiros O necro Eu lembro quando eu joguei Ele no lançamento, eu joguei com o necro Eu joguei com o necro Uma guerra aí Baldur's Gate Tá, vamos lá. Vamos começar. Apertar o Enter Tá, aqui está o nosso boneco Eu estou jogando teclado e mouse, mas também ele tem suporte para controle E é bem legal Se você não gosta de teclado e mouse, né? O suporte está bem legal Tá, vamos apertar o X aqui que a gente tem que conversar com essa menina Tá, Enter Beleza Ok Aqui, esse lugar aqui, ó Esse lugar aqui é para salvar o jogo, né? Você aperta o X Você salva ele Aperta o Enter aqui Pode mudar o mapa, né? Você pode colocar ele na tela aqui Ou no quanto aí Ou no quanto aí Em cima da minha cabeçona aí E vamos lá Vai dar saudade desse jogo, velho Eu joguei muito esse jogo Apertar o X aqui A gente tem que apertar o X para pegar os itens no chão, né? E para ver eles, tem que apertar o I A gente tem nosso menu aqui Vou clicar aqui e ver as coisinhas que a gente tem Beleza Isso aqui é nossas habilidades, né? Nossos atributos, na verdade, né? E habilidades também Tudo junto E misturado É para usar habilidades aqui A gente sempre aperta o Shift E um botão, né? Que ele está distribuído Acho que por Um, dois, três e quatro Acho que é isso Tá, vamos lá Por enquanto está tudo correndo bem É bom jogar com o Rogue É bom Jogar com ele Esse jogo aqui Tem uma jogabilidade muito boa Tá Agora a gente subiu de nível, né? Vamos apertar o L É Eu queria colocar a Curse Mas não tem jeito, né? Pelo visto A única coisa que a gente tem aqui Eu acho que eu vou colocar Evasão, né? Reduz o dano Esse aqui também está muito bom, hein? Aumenta o dano crítico Mas eu vou colocar evasão Vamos lá Beleza Diminuir dano aqui no começo É muito bom, né? Redução Redução de dano Vem cá, cara Opa Corre 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 Outro lugar de salvar o jogo aqui, né? Pegar aqui nossas moedinhas Ver se a gente salvou o jogo Mas é Vou salvar no mesmo lugar aqui mesmo Assim Ó, vamos Ah, ficou legal o jogo, né? Um jogo de 2004 Na verdade eles deram só um tapa Nos gráficos aqui Mas mesmo assim ficou legal Dá pra matar a saudade, não dá? Eu acho Ficou Ó, né? Mas Mas pra matar a saudade É um jogo que tem uma jogabilidade muito boa Não pensa Agora a gente vai entrar na floresta Vamos lá Ah, e tem uns Os morcegos É um morcego corvo Corvos, né? O rogue é bom Que a gente não precisa chegar muito perto, né? A não ser quando o bicho Vem em cima da gente, né? Isso, cara Nem precisa deixar um item pra mim Pelo menos um Opa, vamos salvar o jogo aqui, né? Vou voltar aqui Ok Salvar Beleza Tem uma galera ali agora Oh, mas esses caras aqui, velho Vou detonar esses caras primeiro, ó Vou voltar aqui Que um cara veio na minha direção aqui, mano Pegar as moedinhas E aqui não tem Aqui sempre você tem que passar por cima Você pega as moedas, né? Mas pra pegar o item Você tem que apertar o X Né? Se você Se você não apertar o X O item fica no chão Beleza Isso aqui Isso aqui Arma Eu nem vou pegar isso, mano Vamos ver aqui Se o rogue Eu acho que ele pode equipar Vamos ver aqui Apertar o I Eu sempre esqueço O cara Aperto Olha, tem uma arminha aqui Também equipada É Em quatro Equipar essa daqui Acho que não tem jeito, né? Deixa eu ver Não, não tem jeito Eu achei que ele Podia usar uma faquinha Não pode não Vamos equipar isso daqui mesmo Equipado Mas não equipou? Enter Aí Agora equipou Eu achava que podia Que era equipado Uma espadinha Mas tudo bem Ou talvez até pode E eu não tô sabendo Olha o cara Calma aí que essas flechas aí, mano Olha o cara Tá com o escudinho ali Aí não adianta não, cara Não adianta Você pode ficar aí Eternamente E tu Tu vai levar dano, cara Eu esqueci de colocar o mapa, né? Sem mapa É tenso Era o cachorro primeiro, cara Eu tô achando que tá bom da gente usar a vida, né? Eu tô sem vida, cara Deixa eu ver o negócio aqui Por enquanto a gente não tem habilidades Tô apertando o shift aqui Um, dois Ó Eu tô precisando de vida Cadê vidinha? Tem alguma vidinha aí pra mim? Aqui tem um lugar que tem arma Opa, um arco Vamos ver como é que tá esse arco aí Vamos ver como é que tá Vou pegar aqui Dois, quatro Três, seis Ah, esse arco Dessa besta nossa aí dá mais dano, mano Essa besta aí nossa tá melhor, hein? Larga uma vidinha Eles não vão largar uma vidinha aí pra mim, não Deixa eu pegar moedinhas Opa Volta, volta, volta Vou pegar aquele cara lá Não tá acertando e ele tá me acertando E ele deu um tiro na gente de veneno, mano As caixas aqui eu não tô conseguindo quebrar elas Nossa, não tá vindo Não tá vindo nenhuma vidinha O jogo tá Ó a galera ali Larguei uma flecha ali Falei, vai que tem, né? Aí, cara Um pauzinho Nossa, o que é isso, cara? Não vim, não vim nenhuma vida Tá, vamos salvar, né? Pra evitar a fadiga Ok, salvamos Só poção de energia, cara Mais nada Ah tá Bora É por aqui Larga A terra tá Larga Tá cheio de curva aqui Aqui tem mais Aí, vambora Hum, tem um pauzinho ali Por favor, uma vidinha Agora, como assim, mano? Bauzinho Aí, de novo, a energia tá bugada Não é possível, né? Só pegou energia Ah lá, um cachorro ali Esse cachorro não adianta correr deles, né? Você corre, alcança a gente rapidão Então não é recompensa, não, mano Ah, caiu um negócio aqui Toda hora eu aperto o tab Achando que é o menu Deixa eu ver se a gente pegou Pegamos um botinho aqui, né? Beleza Ela dá mais um de resistência Ó, tirei a bota do cara Peguei um negócio aqui Porque não mostrou, né? Ah Pegamos aqui Um amuleto E um anel Beleza Só que eles ficam Em um lugar diferente, né? Eles ficam Onde fica a poção Ó o cachorro aqui, mano Saitio Saitio Bora Essas caixas aí Eu não tô sabendo quebrar elas, mano Não tem jeito Eu acho que tem Vamos salvar Beleza Nossa, eu achei que tinha matado Subimos de nível Subimos de nível Beleza Vamos apertar o L aqui Agora dá pra pôr a cura Eu quero isso Beleza Bora Corre não, cara Ai, ai Ai, ai Ela tá mandando a flecha em nós ali O bicho enduro Sai, sai, sai Ah, vidinha, mano Finalmente Pegar as moedinhas aqui Vambora O problema é que Esse cara é de flecha lá, mano Opa Aí, beleza Pegar os baús aqui Não cai uma Não cai uma Uma besta aí pra nós Finalmente vida, mano Finalmente vida Baú Vamos mais um amuleto aqui Eu acho que é um amuleto Colar, né Amuleto não Acho que é um colar Hum Doeu isso aí Vamos à vida Agora tá caindo vida Como se não houvesse a banha Vamos pegar essa vida aqui Hum Hum Nessa flecha de veneno É tenso, mano Enter A gente entrou numa caverna agora, né Vamos lá Já tem uma galera ali esperando a gente ali, mano Já tem uma galera esperando a gente ali E é muito, não é pouco não Os outros Os outros sempre compensa com a habilidade O Rogue não Nossa, velho Nossa Que isso, cara Ô, louco Tem outro lugar pra ir aqui, não? A não ser Quer ver? Deixa eu apertar aqui Ele sai pra um lugar aqui Que isso não vai dar, não, mano Sai aqui porque Tá feia a coisa ali É flecha que não acaba mais E ficar ali tentando matar aqui Esse cara ali Ia ficar 300 anos ali, cara Eles achou que eu ia deixar vocês pra trás, né Eles achou isso, né Mas não tinha Mas não tinha, mano Aqui ele trava a mira, né No espaço Eu até esqueci de falar isso, né Mas no final do vídeo Eu falo que Aqui trava a mira Vai ser uns itens aqui Ele pegou? Não sei Ok Aí tu vai morrer Nossa Caramba Foi difícil passar aqui nesse lugar Tomar vidinho aqui Que a coisa foi feia A coisa foi muito feia, mano Metralhada de flecha ali Aqui a gente pode salvar, né Beleza Sim, salvar Bora Tá trancado Então a gente tem que vir por aqui Ou tinha outro lado ali também pra ir, né Não precisava de ser por aqui, não Ele ainda só tem Ele só tem ainda esse golpe dele, né Mais uma vida Agora tá dando vida legal, mano Olha os caras ali com as flechas deles, mano Os caras detonando com as flechinhas deles ali Pessoal, então é isso aí Espero que vocês tenham gostado de mais esse conferindo game E não se esqueça dos 5 mandamentos do YouTube Inscreva-se no canal se você não é inscrito Deixe seu like, seu comentário Se puder, compartilhe esse vídeo E também ative o sininho Pra receber as notificações dos próximos vídeos Um grande abraço a todos Até a próxima É nóis Tamo junto Fé I'm as bored as dung I'm as bored as dung Tchau 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 Tchau